O Louco Tempo Confiante, confessava nessas águas, vou me curar Nada o abalava, nem deixava sua fé desanimar Mesmo vendo outros tomando o seu lugar Ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé diz que curado serei No tanque de verdeça ouve cura, no tanque de verdeça ouve milagre Vai, levanta, toma tua caminhada, eu sou Jesus Tanque de verdeça nessas águas, que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua caminhada, aqui estou pra te curar Eu sou Jesus, o grande Jeová Mesmo vendo outros tomando o seu lugar Ele afirmava, o anjo vai voltar para agitar as águas Se eu for o primeiro a chegar, com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé diz que curado serei No tanque de verdeça ouve cura, no tanque de verdeça ouve milagre Vai, levanta, toma tua caminhada, eu sou Jesus Tanque de verdeça ouve milagre Tanque de verdeça nessas águas, que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua caminhada, aqui estou pra te curar Eu sou Jesus, o grande Jeová No tanque de verdeça ouve milagre, no tanque de verdeça ouve milagre Vai, levanta, toma tua caminhada, eu sou Jesus Tanque de verdeça nessas águas, que Jesus quer te abençoar Vai, levanta, toma tua caminhada, aqui estou pra te curar Eu sou Jesus, o grande Jeová Amém Amém